Uma coisa muito interessante que você pode fazer para entender melhor o funcionamento da empresa, os problemas que o software da empresa resolve, aquilo que você faz no seu dia a dia que você vai fazer, se você acabou de chegar, é ver o seu cliente usando o software. Isso, cara, é uma das coisas que não tem preço. Ver o que ele faz, como que ele usa, que botão que ele clica, por que que ele faz as coisas que ele faz. E não é ver, só ficar olhando. Senta do lado da pessoa. Se você está trabalhando remoto hoje, liga aí na sua ferramenta, no Teams, no Zoom, sei lá que ferramenta que você usa aí, no Slack, pega a tela da pessoa, se você não está presencial, liga para ela, faz uma chamada de vídeo, pede para ela te mostrar a tela, compartilhar a tela, para você ver usando. E não é ver usando, não é uma demonstração do software. É ver ela trabalhando mesmo. Você pode até, inclusive, deixar no mudo, falar para ela deixar no mudo mesmo, mas ver a pessoa usar, usar no dia a dia mesmo. Esse é o melhor jeito de criar empatia com o seu cliente. Empatia é uma palavra da moda, né? Todo mundo fala que é, você precisa ter empatia, precisa ter empatia. Empatia, caso você não saiba, apesar de ser uma palavra da moda, é conseguir se colocar no lugar do outro. É sentir as dores do outro como ele sente. Não como você sente. Ver o mundo da outra pessoa pelos olhos dela. Os gringos usam o termo, se colocar nos sapatos da outra pessoa, né? É isso. É se colocar no lugar dela. E o melhor jeito de fazer isso é ver ela usando o software. Presencialmente é mais legal, porque não tem como fugir, né? Ela vai ficar ali do seu lado. Mas dá para fazer online também, se você quiser. Veja o que ela faz, como ela faz. No meio dessa experiência, vão surgir muitas coisas. Surgem feedbacks, principalmente. Ah, isso aqui é ruim. Ah, isso aqui não funciona. Ah, porque olha aqui, eu tenho um problema aqui. E às vezes a pessoa, não é nem que a pessoa reclama assim, né? Porque também, isso é uma coisa importante para você pensar, caso você queira fazer essa experiência aí. Você tem que setar uma mentalidade de ouvir as reclamações sem torcer o nariz. Porque é muito fácil você se incomodar. Ah, mas a pessoa só reclama. E porque daí vai ficar me alugando, vai falar que as coisas não funcionam. Na maioria das vezes as pessoas não vão ficar te alugando. Elas vão falar o que elas acham de verdade. E se você ficar torcendo o nariz porque elas falam, elas não vão querer falar. Algumas pessoas podem ser introvertidas também e vão se retrair. Então, quando você ouvir um feedback, ouve ele de peito aberto. Escuta. Deixa ela falar. Deixa ela reclamar. Deixa ela chorar as pitangas dela lá. Isso vai fazer bem para você. E vai fazer a outra pessoa se sentir bem também. Ela vai se sentir acolhida, né? Ela sente que alguém está ouvindo a reclamação. Se você, inclusive, conseguir fazer alguma melhoria que ela pediu, aí a pessoa vai ser grata por muito tempo. E vai te ajudar com outras coisas. Então, é muito importante que, se você quiser experimentar esse tipo de coisa, que você vá de peito aberto. Não fica torcendo o nariz, não. Mas é um ótimo jeito de ver as coisas. De entender. A pessoa, inclusive, deve ter conhecimento de causa mesmo. Porque ela está trabalhando com software no dia a dia. E aí, ela pode te explicar melhor do que qualquer outra pessoa como funcionam os processos de negócio que o software resolve. Um jeito muito interessante de aprender mais sobre a sua empresa.